Olá, boa noite a todos. Começando aqui o teste para ver a conexão da nossa live surpresa de hoje aqui na Unimontes. Então, eu vou começar a acessar e vou acompanhar aqui do meu Instagram também, se está tudo funcionando bem. Mas vai estar mudo, se alguém vira algum problema no áudio, me avisa para não ficar comendo mosca e poder passar a mensagem que é importante. Sejam todos bem-vindos, amigos, conhecidos, estudantes, profissionais, professores, trabalhadores da área de saúde, todos ligados a Unimontes e toda a comunidade do Norte de Minas e os conhecidos que são até de outros, estão em outros estados, né? Os filhos da Unimontes com meu querido Davi, que está lá no sul. Nem lembro o nome da cidade, mas é no sul. Vitor está boa. Tentou me carregar, mas não vou, não. Gosto aqui do Agreste mesmo. Hoje é um dia muito especial. Eu estou aguardando dar aqui o horário das 19h. Entrei antes mesmo para ver a qualidade do som que eu testei antes na minha própria página, mas agora também, se tiver algum problema com o som, vocês me avisem, né? Se estiver dando para ouvir, tudo bem. Beleza. E podem, quem já entrou, já pode aproveitar e, se quiser, enviar dúvidas sobre a questão do suicídio, sobre o setembro amarelo, sobre essa questão e esse momento que estamos vivendo do Covid, já pode mandar. Nós teremos outras lives também que nós convidaremos nossos colegas, que são também preceptores da residência, professores da Unimontes, a estarem colaborando também conosco nessa discussão, mas essa primeira live, como representante da Associação Brasileira de Psiquiatria na Comissão de Emergências Psiquiátricas de Minas Gerais, representante de Minas Gerais da Comissão de Emergências Psiquiátricas da BP e participante da guideline que está saindo agora, nesse mês, provavelmente, da abordagem ao comportamento suicida e psiquiatra, a psiquiatra oficial do Hospital Universitário Clemente Faria, trazer para vocês essa mensagem inicial, mas esse momento é para ser um momento nosso conjunto. Aproveita o momento para chamar aquele amigo seu para participar, para assistir, quem tem dúvidas. Esse primeiro momento é um primeiro momento que a gente não vai ficar buscando muita palavra complicada, muita questão complexa na discussão. É um momento que a gente vai mesmo buscar o simples e o de fácil entendimento, porque a informação, uma boa informação é uma informação que é acessível a todos. Eu poderia, por exemplo, ser formada em direitos a um monte de termos técnicos que as pessoas não entenderiam. A mesma forma, na medicina, na psiquiatria, a gente tem nome chique para tudo. Eu descobri, sendo perita da justiça, que também na justiça tem nome chique, data máxima vênia, né? Eu acho muito chique falar isso. Mas, data máxima vênia, eu tenho que me interromper, porque são 18h59, né? De ficar falando sobre direito, para às 19h a gente começar a transmissão oficial. Lembrando, gente, para os outros que estão presentes e vão convidando, enviam os convites. Porque dizem que meu alarme tocou. Bom, então, para quem está entrando agora, boa noite. Eu sou Gislene Alves, da Rocha, psiquiatra do Hospital Universitário Clemente de Faria, que faz parte da Unimontes. Sou membro da Comissão de Emergências Psiquiátricas da Associação Brasileira de Psiquiatria. Sou perita da Justiça do Trabalho, Justiça Federal e Justiça Comum. Preceptora da Residência, estou preceptora da Residência. E trabalho também na APAI. Sou a diretora clínica da APAI. Se eu for contar a minha vida dentro da Unimontes, é longa, né? Porque eu comecei na Unimontes sendo aluna de enfermagem, depois trabalhando como enfermeira, estudando medicina ao mesmo tempo, e depois sendo médica no pronto-socorro por três anos, na terapia intensiva por três anos e depois no primeiro concurso que teve de psiquiatria, uma vaga, mas estamos lá, né? Como psiquiatra do hospital. Então, é uma história de amor à Unimontes e por isso estamos aqui, estou aqui, para falar com vocês sobre esse assunto tão importante que eu não poderia passar em branco hoje, 10 de setembro. Essa é uma data que ela não é para ser comemorada, né? A gente fala que a gente está comemorando o setembro amarelo. Essa é uma data para a gente lembrar das pessoas que cometeram suicídio. Para a gente lembrar e agir no combate ao suicídio. Mas como combater suicídio? Não é tão simples quanto parece, mas é possível. Durante um bom tempo, falou-se muito de é preciso falar sobre suicídio. Durante uma outra campanha nossa, da Associação Brasileira de Psiquiatria, que foi quem trouxe a campanha oficialmente para o Brasil, né? Uma campanha que já existia em nível internacional em alguns países. E a Associação Brasileira trouxe o Salvo Melhor Juiz em 2014 por Brasil, sendo um sucesso. E às vezes tem até algumas apropriações, porque é uma campanha muito importante. E nem sempre as pessoas trazem informações corretas ou pela via correta. Então, é importante que essas informações venham de profissionais da Associação Brasileira de Psiquiatria, de psiquiatras, né? Que somos nós os responsáveis pela saúde mental. Psiquiatra não é médico de doido. A gente também mexe quando a pessoa, né? Nas situações. Quem é que nunca perdeu o juízo? Mas o psiquiatra é o médico da mente. Então, nós vamos cuidar disso. É preciso agir. Esse é o lema da campanha desse ano. Então, não basta mais falar. Nós já falamos que suicídio é uma emergência médica. Se uma pessoa tem um infarto, você não vai ficar dando palavras positivas para ela e tal. Você vai, talvez, até acalmá-la, mas você vai chamar o SAMU e vai levar ela para o hospital. Se você, a pessoa está tendo uma alteração da glicemia, você não vai também só conversar com ela e tal. Você vai levá-la ao hospital. Uma pessoa está com ideação suicida, ela tem que ser atendida com urgência. É uma emergência. É preciso agir. E como é que a gente vai agir? Uma questão importante, primeiro, para a gente agir contra alguma coisa, a gente tem que entender o que é essa coisa. Então, suicídio é qualquer ato intencional que pode levar à morte do indivíduo. Então, tem que ter a intenção. Às vezes pode ter confusão em pronto-socorro. O paciente pode chegar com intoxicação. Já aconteceu comigo no pronto-socorro do hospital. Um senhorzinho que se envenenou com remédio para matar a barata ou algum bicho do tipo. Porque deixaram num frasco parecido do lado do xarope dele. Ele à noite foi lá, pegou e tomou. Aí começou a passar mal, até vômito e tal. E eu lembro que ele falava assim, doutora, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Eu não estava tentando morrer. Foi o veneno que eu tomei enganada achando que era o xarope. Então, primeiro, assim, um diagnóstico diferencial. Essa é uma coisa muito importante. Então, é intencional. Qual a diferença, então, de tentativa de suicídio, suicídio, comportamento de suicida? O conceito de comportamento de suicida é um conceito mais amplo. Que vai envolver tanto o suicídio, a tentativa de suicídio, a tentativa abortada de suicídio. Ou ainda a intenção suicida. Geralmente, isso é um contínuo. A maior parte das vezes, quiçá 100% das vezes, que às vezes nem sempre é possível a gente investigar da forma que a gente deseja. A maior parte das vezes, o suicídio, ele pode ser evitado. Tem uma doença mental tratável que poderia ter sido diagnosticada. Então, há doenças relacionadas? Há. Então, uma das coisas é isso. Então, ninguém tenta se matar porque a Lua está bonita, porque a conjuntura de Vênus com Marte tem a ver. Não. Ela está com algum transtorno. Os principais. O grande campeão é a depressão. Que é o mal do século. E que nessa pandemia tem os seus índices aumentados. E com a tendência a aumentar por vários fatores estressores. Que a gente pode discutir ao longo dessa live, de acordo com o tempo. Ou ainda nas próximas. Depressão, transtorno por uso de substâncias, esquizofrenia. E transtornos de personalidade são os principais. Mas qualquer transtorno mental pode levar à ideação suicida. Na depressão, geralmente, chega-se um estado que a pessoa perdeu as esperanças. Tem os D's que são importantes. Que tem a ver com desesperança, desencanto. A pessoa fica com uma falta de perspectiva. Uma pessoa que vira... É um sinal de alerta. Uma pessoa começar a falar assim. A vida não vale mais a pena. Eu não vejo sentido na vida. Eu não vejo esperança no futuro. Eu não... Eu não acho que vale a pena viver. Essas frases chamam muita atenção. Tem pessoas que têm medo de falar sobre suicídio. Quando ouve uma frase dessa. Fala, não, mas o que é isso? Tem nada disso não. Para com isso. Fala disso não. Besteira. É errado pensar assim. Parece que a lógica seria assim, né? Que se a gente falasse, a gente ia estimular o suicídio. Não, pelo contrário. A gente ajuda a evitar o suicídio. Porque a pessoa pode desabafar o que ela estava precisando desabafar. Você pode, conversando sobre aquilo, buscar com aquela pessoa a assistência que ela precisa. Então, tem que perguntar. Então, não tem isso de aumentar o risco de suicídio. Porque você conversa com a pessoa. Mas, geralmente, começa com isso. Ah, não vejo sentido. Estou triste. Salvo algumas situações que são mais específicas. Tende a ir para lá. Eu tenho vontade de sumir e não aparecer mais. Eu só sumi por um tempo. Eu gosto de lembrar uma frase interessante. É para o mundo que eu quero descer. Eu quero dar um tempo para eu me sentir melhor e voltar. Mas, alguns querem dar um tempo assim. Tipo, cansei. Alguns relatam a vontade de sair correndo e não parar mais. Sair a ermo. E depois vão chegando momentos que a pessoa vai falando sobre... Por exemplo... Ah, se eu não estivesse aqui, minha família estaria melhor. Eu sou um peso para minha família. Ah, se eu morresse... Não que eu queira. Não que eu queira. Mas, se eu morresse... Seria... Melhor. O mundo ficaria melhor. As coisas ficariam melhores. Eu sofreria menos. Ou está insuportável. Eu não consigo mais. De frases como essa... Tem gente perguntando se tem um gatilho sobre depressão em crianças. Depois a gente vai falando, né? No final eu vou tentar falar. E se a frase ficar muito longe ou não ver, vocês podem repetir a frase também. Tá? Pergunta. De isso vai passar para um... É, eu quero morrer. Só que eu não sei como fazer. De eu quero morrer, pode vir para um... Eu preciso morrer. Eu tenho que morrer. E depois disso a pessoa pode começar a ter planos. E se a gente não pergunta, essa parte do plano é muito importante. A gente tem que perguntar. A gente ouviu essas frases. Ouviu os médicos, a pessoa... Você ouviu essas frases? Você precisa perguntar. Porque às vezes a pessoa está engasgada com aquilo. Está com vergonha, está com medo do seu julgamento. E a gente não está ali para julgar. Né? E aí a pessoa vai ouvi-lo. Né? E vai falar. Você vai perguntar assim. Você já fez algum plano? Você já pensou numa forma de morrer? E aí se a pessoa já falou... Vai falar. Sim, eu estou com uma corda, não sei aonde. Eu estou com, sei lá, com algum instrumento. Eu fiz um plano XYZ. Está lá. Já aconteceu isso comigo no meio de uma perícia psiquiátrica. Eu estava fazendo para a justiça do trabalho. E a pessoa falou, não, eu estou com tal coisa assim. Está atrás da televisão. A pessoa estava junto. Assustou. E a pessoa saiu daqui com encaminhamento para o pronto-socorro. Porque é isso. É uma emergência médica. Pronto-socorro. Né? Não estava bem aí. A perícia teve que ter sido uma perícia. Vai para o hospital. Né? Porque tem que ser resolvida a situação. Não pode deixar dessa forma. Então, sim. Essas são as formas de você identificar. A questão da ideiação suicida. Aí vamos pensar na depressão. Já que é a principal. Né? E nesse tempo de pandemia. A gente está sofrendo várias coisas que podem ser um fator de risco maior para a depressão. Uma coisa importante é a imprevisibilidade. Nós, seres humanos, não gostamos de mudanças. E nem gostamos de não saber o que vai acontecer no futuro. Essa situação, principalmente na fase inicial. Leva a uma crise. As pessoas entram em crise. Estando em crise, qual que é a reação geral do ser humano? Uns podem paralisar. Não ter reação. Eu vi uma pessoa que mora em alguém da família no telóri e fica lá sem reação. O cara está pegando fogo e a pessoa está lá parada, em choque. Tem pessoas que entram em negação. Ah, isso não existe. Isso é boato. É fake news. Né? É um complô, sei lá, da China para atrapalhar a economia e etc. Entra em negação. Não, não vou usar máscara. Não vou fazer isolamento. Não vou fazer nada disso. E graças a Deus, a maioria das pessoas entra num zelo extremo. Que foi aquela hora que todo mundo comprou um monte de papel higiênico. Gente, eu quero descobrir por que as pessoas compram papel higiênico. Né? Não sei. Eu pensei, podia comprar arroz, feijão e tal. Mas por que tanto papel higiênico? Ok, na hora do desespero pode acontecer. Eu fui bem zelosa, sabe? Eu comprei uma lona enorme, transparente. Porque eu imaginei, se eu atender um paciente com Covid no meu hospital, no meu consultório, eu vou ter que desinfeclar, desinfeclar de todo. Porque antes de ser médica, eu já era enfermeira. Né? Então, essa questão de controle de infecção, a gente, assim, é colocar dentro da gente desde o primeiro ano até o último ano, na raiz, na alma. Então, já falei, vou pegar essa lona, vou cobrir meus livros e tal, porque eu não tenho como fazer isso agora. Mas agora eu já comprei um armário novo e tudo pra colocar. Ou seja, essa lona tá parada, mas eu vou fazer a utilização dela tranquilamente. Bom, o excesso de zelo. Fechei consultório, tá? Vamos ver o que que tá acontecendo. Só que depois de um certo tempo, esse zelo, ele tem que... Vamos ver se a gente continua ao vivo. Esse zelo, parece que caiu a conexão. Não, beleza, tá ok. Esse zelo, ele tem que ter limite, né? Pode ter aquele primeiro momento de choque, ah, comprei papel higiênico. Eu não, mas eu comprei uma lona transparente, ok. Comprei um papel higiênico, arroz e tal. Esqueci sempre que os outros também precisam comer, etc. Beleza. Passou aquele choque inicial, aí a gente tem que começar a dar uma sentada, né? Ter uma ansiedade um pouco... Tem que ter. Uma ansiedade até um certo ponto é normal. Que é aquela ansiedade que vai dar um zelo que a gente precisa pra usar máscara, pra não ficar passando a mão no rosto, pra fazer o isolamento social necessário, trabalhar mesmo, só quem é de serviços essenciais e precisa trabalhar. Fazer esses planejamentos que eles vieram agora, de ter um zoneamento, a gente ter a questão de... Agora a gente tá na área verde, né? Na zona verde. Isso é muito bom. Enfim. Tem que ter um controle. Se você tá saindo fora do controle, o ideal é procurar ajuda. Se você tá perdendo sono, tá ficando mais irritado, nervoso, o que aconteceu com muita gente, é preciso procurar ajuda. Mas aí a gente tá falando de imprevisibilidade, né? Porque, assim, uma pessoa com transtorno mental, numa pandemia, tem tendência a agravar o transtorno. Agora a pessoa que nunca teve, né? Como é que ela vai fazer pra ela não adoecer? Se já adoeceu, né? Vamos tratar. Uma tática que todo mundo tem batido a tecla e poucas pessoas entendem o porquê, é estabelecer uma rotina. Por que que estabelecer uma rotina é importante nesse momento de pandemia? Porque o nosso cérebro, isso é neurologia, neurofisiologia, neuropsicologia, o nosso cérebro, ele precisa de previsibilidade. Nossa mente precisa de previsibilidade. Então, como é que a gente consegue isso? Horinha de dormir, hora de acordar, hora que eu vou fazer home office, ou home study, não sei se seria assim o nome, a hora que eu vou lavar roupa, né? Porque a gente às vezes perde a secretária do lar numa situação dessa, hora de lavar roupa, hora do exercício físico feito pela internet. Sim. Hora certa pra tudo, alimentação correta, um planejamento semanal, isso dá pro nosso cérebro alguma previsibilidade, alivia ele da imprevisibilidade, que é uma pandemia. Hoje nós temos mais conhecimento sobre isso. Mas não é todo mundo que tem o conhecimento, por exemplo, que teve a gripe espanhola em 1918. Ok. Não tinha nem previsão de ter vacina, nem tratamento, e ela passou. Desimou um texto da humanidade, mas passou. Mas pensando em hoje, que nós temos tecnologia pra desenvolvimento de vacinas em tempo muito mais rápido, temos tecnologias muito mais avançadas de tratamento, de terapia intensiva, as chances são muito maiores. E como a gripe espanhola, mesmo sem tudo isso, passou, a pandemia vai passar. Então a gente tem que se adaptar enquanto isso. Nós, seres humanos, não gostamos de mudanças, mas nós temos que adaptar. Então, esse estresse pode ser uma coisa que desencadeia um quadro depressivo ou ansioso. Inclusive, esse estresse pode causar uma alteração da nossa microbiota intestinal, causar ganho de peso, aumento de pressão, diabetes, várias outras patologias, incluindo depressão e ansiedade. O consumo de álcool, que às vezes aumenta, porque a pessoa está estressada, ansiosa, etc. Ele tenta se tratar com o álcool, quando está saindo alguma coisa, não é só os riscos que o álcool tem pro fígado, pro coração e etc. O álcool altera a flora intestinal também. Então, facilita quadros depressivos e ansiosos. Acho que o Arley perguntou se o transtorno de ansiedade generalizada pode levar à ideação suicida. Pode. Porque ele não vem sozinho. É muito raro uma pessoa com TAG. Hoje mesmo, atende uma pessoa que realmente só tem transtorno de ansiedade generalizado, mas ela é a exceção da exceção. A maioria tem outros quadros associados. Tem outros tipos de transtorno de ansiedade, evoluem com depressão associado. Então, como eu disse, são muitos transtornos mentais que podem levar. Um paciente esquizofrênico, por exemplo, ele pode ter um delírio de que estão querendo matar ele e a família e ele tentar se matar para poder salvar a família dele. Ele tentou se matar. Não quer dizer que ele queria morrer mesmo, mas ele queria salvar a família ou se salvar da tortura. Às vezes ele está achando que a pessoa que... As vozes estão falando. É real para ele. Então, ele pode querer se salvar da tortura e morrer. Então, até um paciente esquizofrênico, ah, é esquizofrênico, não preciso me preocupar. Não, tem que se preocupar. O paciente com TOC tem que preocupar, sim, os pensamentos invasivos nessa época. Porque, assim, agora nós estamos com TOC natural. Agora está normal lavar as mãos, passar o quinto da hora, tomar cuidado que pegou ali no ônibus, onde é que pega, etc. Alguns pacientes com TOC específico de limpeza já faziam isso, só que, como era um momento de pandemia, era uma coisa que estava fora do habitual, do comum, então era patológico. Nesse momento, esses sintomas são normais. É o necessário, é a preocupação normal. A gente não precisa, por exemplo, ficar pelado no corredor do prédio, porque você não quer entrar com a roupa dentro do apartamento. Aí já ultrapassou. Mas as pessoas com sintomas de TOC tendem a aumentar a sintomatologia, piorar o quadro, podem evoluir com depressão e evoluir com ideação suicida. Às vezes, no TOC, o pensamento invasivo é tão angustiante, tão presente, que a pessoa prefere morrer, porque ela não sabe o que está acontecendo. Prefere morrer a continuar com aquele sofrimento. Gente, TOC tem tratamento. Tem, e é muito, muito, muito interessante. Eu acho que a gente merece uma live depois, só sobre TOC, porque eu vejo que os pacientes, o diagnóstico demora muito tempo, porque as pessoas não sabem o que é o TOC, acham que estão ficando loucas, acham que são pessoas más, porque estão tendo aqueles pensamentos, e tem tratamento. TOC é um assunto bem delicado, que eu acho que vale a pena a gente falar um momento sobre ele. Mas vamos voltar à questão do suicídio. Então, eu falei como identificar o suicídio. Agora, como identificar com uma pessoa deprimida? Às vezes a gente pensa na depressão como uma pessoa, assim, deitada num sofá, na cama, a mais ao fundo, meu mundo caiu, sofrendo, chorando o tempo inteiro e tal. Sim, existem depressões melancólicas que são assim. A pessoa não levanta da cama, não consegue ir tomar banho, não tem ano pra mais nada, escovar os dentes, cuidar do próprio cabelo, cuidar de nada. Ela não tem ano pra nada. Eu acho interessante que, às vezes, a pessoa chega, assim, falando que tá sem ano pra tudo, e fala assim, ai, eu tô com um problema na libido, que é tão ruim, que tá difícil, que comem a área, mas é claro que vai estar com problema, porque tá tudo cinza, tá tudo sem graça. Não vai ter uma área da sua vida que não vai estar sem graça, assim, uma depressão grave. Mas esse quadro melancólico, ele geralmente é a última fase, né, é o fundo do poço. Então, as pessoas podem estar deprimidas ou terem transtornos do humor e estarem irritadas, nervosas, como elas não eram antes. Porque eu observo, tem gente que é irritada toda a vida, né? Tem um transtorno que se chama distimia, que a pessoa é mal-humorada durante muito tempo na vida até conseguir um tratamento. E aí, o que acontece? Então, a pessoa pode estar, ficar irritada com coisas que não irritavam antes, mais nervosa, menos paciente, ter sintomas ansiosos, crises ansiosas, e as pessoas falam, ah, eu tô com crise de pânico, transtorno de pânico. Não, aquilo ali é um sintoma. Pode ter dores no corpo, fadiga, perda ou ganho de peso, aumento do apetite ou perda do apetite. Distúrbios do sono. Uma das coisas principais que a gente tem que ficar alerta em transtornos mentais é alterações do sono. São as alterações do sono. Existem as alterações únicas, mas tem as alterações que são específicas, que são dos transtornos mentais. Você tem que tratar eles e não simplesmente só a insônia. Mas a maior parte dos pacientes que vem pra consulta, pela primeira vez em psiquiatra, com depressão, vem com queixa de ansiedade ou insônia. A depressão ainda é muito vista como uma fraqueza de espírito da pessoa. Aí vem o pessoal e fala, não, quem é isso? Mostrei nem nada disso. Não. Para com isso. Você imagina uma pessoa com o braço cortado, você fala, não, é só sua força de vontade, seu braço vai voltar pro lugar. As pessoas tratam depressão assim. Né? Tem gente que eu acho que quer ajudar, sabe? Que fala assim, oh, vai fazer uma caminhada, vai pra igreja. Eu falo, ó, gente, Deus é importante na vida, religiosidade é uma coisa importante na vida. Exercício físico é muito importante pra saúde mental, sim ir pra saúde em geral, mas se só isso resolvesse, em vez de um consultório, eu tinha que ir nesse andar do prédio, eu tinha uma academia e uma igreja. Pronto, eu resolvi o caso de todo mundo. Simples assim. E ainda arrumava alguém pra ficar lá, vai lá, você consegue, é só força de vontade. Não, não é assim. Né? Se não existia medicamento, não existia psicoterapia, que é outra parte muito importante que as pessoas geralmente não entendem da importância. E agora, isso tá cada vez mais pesado. Olha, olha a situação. Nós passamos por um momento de muito estresse inicial, de não saber que pandemia é essa, que tem esse, tá matando o povo no mundo. Porque a logística que chegava era essa, né? O povo tá morrendo, morreu não sei quantos, cova cavada lá no Amazonas. meu paciente que estava no Amazonas me falou, realmente as covas estavam lá. Né? Estavam. As covas estavam lá. E ele é uma pessoa extremamente sincera, geralmente comigo, é claro. Então, elas estavam lá. Né? Foi uma situação realmente preocupante. Observeu o desespero. O desespero pode chegar a ser tão grande que até, imagina o peso de você ser prefeito de uma cidade, secretário de saúde de uma cidade, seja qual for, presidente de um país X, Y, Z, e tá no meio de uma pandemia mundial. Aí você vai lá caçar, ah, vamos, ah, não, gente, nos Estados Unidos esse povo deve estar resolvendo, os Estados Unidos estão perdidos, estão com milhões de casos. Aí, gente, aí o bicho pega. Aí o pessoal começa a fazer coisa atrapalhada, caçar cavacova em vez de fazer tratamento precoce, né? Preocupar com vaga em CTI, beleza, tem que preocupar, mas vamos investigar o tratamento precoce, vamos identificar os casos, vamos fazer o isolamento dos casos, mas no início o desespero foi um Deus nos acuda, né? Ainda bem que hoje as informações estão melhores e as atitudes, as medidas estão mais ordenadas. Tem muito que melhorar, tem, mas ok. Mas ainda tem muita gente que a ficha caiu agora, né? Tem muita gente que a ficha tá caindo agora, interessante que agora a gente tá na zona verde, mas tudo bem. A ficha caiu agora e aí ele tá preocupado. Tem gente que a ficha caiu antes e tá até agora extremamente preocupado com sonhos, tem muita gente tendo sonhos vívidos, né? Como se sonha e parece que o tempo tá acontecendo, na realidade você volta e vê que você tá dormindo. Sonhos bem estranhos, geralmente, coisa bem misturada uma coisa com a outra. Alguns chegam a falar em pesadelos. Muita gente tá dormindo mal. Dormir mal leva a estresse fisiológico e a depressão e a ansiedade. Só de dormir mal. Só de dormir mal. Nem parece que você tá muito preocupado. Só de dormir mal você já tem fator de risco. Os profissionais de saúde têm um fator de risco muito grande por causa da exposição maior e por causa do medo de contaminação dos seus familiares, né? De ser um... E até do preconceito. O preconceito, não só em transtornos mentais, mas em relação ao COVID, ele existe. teve enfermeiro, médico em São Paulo que o pessoal tava expulsando, pedindo, deixando recado nos prédios, falando assim, saia daqui, né? Vá pra outro lugar pra não trazer é... não trazer doença pra gente. Eu tô me perguntando sobre o contato profissional. Gente, o CRM, o Conselho Regional de Medicina, nos proíbe de, em situações que a gente tá fazendo educação continuada em saúde de divulgar contatos e tudo. O máximo que eu posso fazer é falar que tem a minha página gislene.alves.psiquiatra que tem os contatos. E hoje, na internet, a coisa mais fácil do mundo é achar as pessoas, né? Então, é fácil me encontrar, né? Sem contar a própria Unimontes, né? Quem for servidor da Unimontes que estiver acompanhando, eu faço um atendimento no Cazu aos profissionais da Unimontes. É uma coisa que a Unimontes oferece aos funcionários e seus familiares em primeiro grau, que é esse atendimento psiquiatra que a gente faz lá, né? E agora, nós estamos com a retomada, né, dos ambulatórios de psiquiatria, que é uma coisa que vai ajudar muito a cidade, uma coisa importante. Nós estamos agindo, a Unimontes está agindo. A Unimontes está dando o apoio necessário aos seus funcionários com o atendimento em psiquiatria, colocou o atendimento da psicologia também, que tinha, né, de atendimento, inclusive, imediato, e estamos priorizando o retorno dos ambulatórios de psiquiatria. Por quê? Porque, pra mim, a gente fala em quarta onda, pra mim, é a onda um e meio, que é, começou a pandemia, já começou o trem. E eu sei no consultório quando isso se reflete, paciente que estava compensado, chega, se compensar. Paciente que eu, gente, o que tem de paciente novo, falando que o paciente está em surto, o paciente está... A demanda, eu tenho que me controlar com a quantidade de atendimentos, porque senão eu entro em surto, né, ninguém está livre. A gente precisa cuidar das pessoas. É preciso agir. Então, se uma pessoa fala com você essas frases que eu falei, né, eu não presto pra nada, a vida não vale a pena, eu devia... Então, tu converse com essa pessoa e leve ela pro atendimento. Aja! é muito bonitinho. Fala, ah, eu tinha uma pessoa que estava com coisa e tal, eu converso com ela. Tá, você conversa, mas você não faz nada? Ah, mas tem a mãe dela, eu adoro assim. Vai na mãe dela, nem que ele fique com raiva, porque é melhor um amigo vivo com raiva do que um amigo morto. Vai lá no amigo, mãe do amigo, e fala, olha, não tá bom. Elógio vai tentar convencer o amigo a conversar, né? Mas não convenceu, você vai lá e vai fazer, e vai carregar e vai pro hospital. Precisa sim ser tomada providência, precisa do atendimento. E quem vai definir isso? A melhor possibilidade seria o psiquiatra. Mas, no mínimo, o clínico, né? Nós estamos até programando treinamento para os clínicos, né? Das unidades básicas de saúde, o clínico tem que identificar isso e saber pra onde que vai mandar. Que aí entra a nossa guideline, essa definição de qual vai ser a conduta. se é de acordo com a gravidade da situação, se é encaminhamento pra um ambulatório de saúde mental, ao CAPS, ao hospital, né, qual a situação. Então, é o profissional de saúde, o médico, que vai definir isso. Então, essa pessoa precisa ver um médico. Pode ser um médico da unidade básica de saúde também, dependendo da situação, mas, ele tem que ver, porque o diagnóstico é feito pelo médico. Nós temos um apoio e uma coisa que é trabalho em equipe, que é muito importante. Antigamente, eu falava assim, que se eu tivesse um paciente que eu não mandasse fazer terapia, é porque ele era doido. Só que agora, mesmo se a pessoa endoidar, ela vai fazer terapia. Porque a psicoterapia, na esquizofrenia, por exemplo, que às vezes a pessoa não entende a importância, a psicoterapia vai dar aquele suporte de... E aí, vamos fazer outras coisas na vida, né? Como é que tá a sua vida? Tá, você aposentou por causa disso? Ok, mas você não é incapaz. Como é que tá o seu dia a dia? Como é que tá o relacionamento com a sua família? Como é que você... Como você está? Porque o paciente pode ter uma depressão pós-esquizofrênica. Olha, você tá tomando seu medicamento? É muito importante o uso dessa medicação. Né? Principalmente na paranoia, a pessoa começa a se esmarque e não vai tomar remédio e tudo. Enfim. E a psicologia, eu falo assim, que medicamento, ele vai lá e apaga o fogo. Tá pegando fogo, não tem medicamento, ele vai lá e apaga o fogo. Tem alguns lugares que o fogo é... um fogo á de eterno. E aí você tem que ficar lá pagando com medicamento e tal, mas tem que ter alguém lá além do corpo de bombeiros pra reconstruir. E quem vai reconstruir? A psicoterapia. A psicoterapia. A psicoterapia é essencial. É essencial. Psicoterapia é bem feita. Muitos falados tem excelentes profissionais, vários parceiros de trabalho. é importante. Psicoterapia não é... Ah, fulano é fraco, não sei de que, é isso, é aquilo. Não. Todo mundo devia fazer psicoterapia. Eu tenho meu psicoterapeuta. Tenho. Tenho meu médico, tenho tudo. Gente, eu sou psiquiatra. Se eu não cuidar da minha mente, como eu vou cuidar da mente dos outros? Certo? Aí vem mais coisas, né? Nós temos alguns minutos que eu quero, com 20 minutos, tentar responder, né, as perguntas. Desemprego. Sim. Perda de renda. Quem é comerciante? Eu sei, meus pais são comerciantes, não foi fácil. Não tem sido fácil. Agora as coisas estão, parecem, que estão querendo comerciar, mas não é simplesmente abrir o comércio que vai ter gente com dinheiro para comprar as coisas, não. Muita gente faliu, muita gente vai falir, muita gente perdeu o emprego, muita gente ainda vai perder. Aí alguém pode falar, ah, mas tem as coisas boas, a tecnologia. Sim, eu vejo as coisas boas e acho muito importante de ver isso. Essa é uma forma importante de encarar a pandemia. Mas agora nós estamos falando dos fatores de risco, né? Do que que faz esse momento ser diferente? Né? O que que faz esse momento ser diferente? Esse momento ele tem, como eu disse, insegurança, perda de emprego, insegurança sobre o futuro, sobre meus familiares, eles vão adoecer, eu vou levar a doença, meus familiares, porque eu estou tendo que trabalhar, eu vou chegar, como é que eu vou fazer? Meus familiares vão sair de casa e vão ter os cuidados que precisam ter? Gente, está tendo problema até assim, por exemplo, de avô não poder ver neto, sendo que, por exemplo, às vezes está indo empregada, doméstica, na casa e tal, e o avô, sei lá, por que não pode ver o neto? O avô está lá aposentado, só dentro de casa, não faz nenhum serviço fora e tudo, por que que ele não pode? Está dando briga de família. E conflitos familiares têm aumentado, porque as pessoas estão convivendo mais. Né? E é na família que a gente lava roupa suja, né? Que é uma coisa instintiva que a gente faz de achar que fora a gente tem que se comportar bonitinho, mas quando a gente é indicado a gente pode tratar. Pelo contrário, não deveria ser assim, né? Mas, às vezes é o que acontece. Em casa, o que eu falo, o que eu falo geralmente é o seguinte, às vezes as pessoas dizem, não, vamos aumentar o remedinho e tal. Eu oriento muito as pessoas no convite familiar, se um está mais nervoso naquela hora, por um momento, os outros aguentem as pontas e deem suporte àquela pessoa, porque a cada momento pode ser um. A união familiar é uma coisa muito importante, você saber com quem você pode contar. Ângela, Ângela Santiago, psicóloga, ótima amiga, me pediu para fazer uma live que eu pretendo fazer, eu não esqueci, Ângela, andei meio tonta com as suas certas tonturas, mas estou de volta aí, sobre os idosos que ficam sozinhos, né? A tecnologia tem muitas formas de nos ajudar, mas às vezes é muito prejudicial a quantidade de fake news que teve inicialmente, agora ainda bem que está tendo um monitoramento melhor e está sendo mais controlado, mas tem muita gente, desculpa a palavra, falando abobrinhas, é suave, eu acho que abobrinha é suave, né? mas falando o que não sabe, falando como não deve, dando opinião, coisas que são pessoas que têm influência, né? Que têm, sei lá, quantos mil seguidores, então, a internet pode ser amiga, pode trazer informações legais, mas pode também trazer informações que vão só deixar as pessoas preocupadas e não vão ajudar em nada. mas a internet pode ser amiga para poder fazer reunião familiar, é, todo domingo a gente tem reunião, dos Duda e dos Serapião, né? Tem a reunião familiar para ver as pessoas, né? Para poder não estar esse distanciamento todo. Eu tenho paciente que fala comigo assim, eu não aguento mais olhar as paredes da minha casa, até pacientes com autismo que às vezes gostam de ficar mais isolados e tal, já estão cansados de ficar dentro de casa, até quando que vai isso? Até quando for necessário? Mas poucas pessoas estão bem informadas de que há previsão de vacina para o final do ano e para o começo do ano? Sim, há previsão. Eu gosto de pensar positivo. Nós passamos para a zona verde? Sim, isso é uma coisa positiva, não pode ser deixada de lado. Essas informações são importantes também, né? Teve muita crítica ao excesso de formações ruins. Então, nesse momento, a insegurança é um grande fator de risco para a depressão e para o suicídio. A insegurança em relação ao futuro, perda de emprego, medo da morte, medo da morte dos familiares. Mesmo que pareça paradoxal, porque na questão do suicídio existe uma questão de ambiguidade, às vezes. A pessoa, às vezes, ela fala que quer se matar, mas não quer morrer. Como? Ela quer acabar com o sofrimento e, às vezes, só enxerga na morte a solução. E, às vezes, o que a gente precisa fazer, eu falo, enquanto profissionais de saúde, enquanto psiquiatra, é mostrar que com o tratamento tem sim, tem uma forma de diminuir esse sofrimento ou acabar com esse sofrimento sem precisar morrer. Existe, alguém perguntou sobre a impulsividade. A impulsividade é um fator muito importante em relação à ideação suicida, é um fator muito, muito importante. Pessoas com transtorno de personalidade borderline têm um alto risco para o suicídio, principalmente pela impulsividade e instabilidade do humor e esse constante sentimento de vazio e a ideação suicida bem recorrente. E aí, as pessoas, às vezes, não entendem porque a pessoa pode acordar um dia e estar lá ouvindo música de boa e tal porque naquele dia ela acordou bem e no outro dia ela pode estar mal e querendo morrer. Ela pode estar sorrindo para você, mas lá dentro ela quer morrer. São poucas as pessoas que têm a capacidade de empatia, a empatia real. Porque alguns falam que empatia tem a ver com se colocar no lugar do outro. Mas se colocar no lugar do outro não é falar o que eu faria nessa situação porque você não é aquela pessoa. É entender como aquela pessoa funciona e tentar imaginar qual que é a situação que ela está passando. Então, por exemplo, quando eu trato um paciente e eu vejo pelo discurso dele que ele tem medo de remédio, eu vou buscar medicações, que não tragam tanta coisa de ah, são tantos comprimidos que tem que tomar de acordo com a situação. Se possível, eu vou buscar às vezes uma medicação que é um comprimido só, que só tem uma dose dele, ele é um, ele quase não tem efeito colateral, vou explicar as vantagens e desvantagens, a gente faz uma decisão compartilhada e aquele medicamento vai ser importante porque aquele paciente não gosta da sensação de tomar remédio. Não gosta desse tipo de sensação. Gente, como eu falei, é uma live surpresa, então o ideal é vocês convidarem, né, quem não está participando para participar para poder tirar as dúvidas que daqui a pouco eu vou começar a tirar. mas vamos para a mensagem principal, terão novas lives, vocês vão ser informados com assuntos mais específicos, vocês podem inclusive nessa votar por que assuntos vocês querem ver, querem ver sobre, sei lá, depressão dos estudantes ou a pandemia dos estudantes e os professores que eu vejo que é uma situação que estudantes estão estressados, professores estão estressados, as mães dos meninos pequenos estão tudo estressados, mãe é o bicho que está sofrendo, né, profissional de saúde está sofrendo, está sofrendo, ou você acha é legal receber a sua secretária e vai falar assim, olha, tem um povo ligando desesperado porque o paciente está em súdito e tal e você já está no limite, você não tem mais onde atender os pacientes, você não tem como, isso é angustiante sim, né, você ter notícia de que seu amigo está na terapia intensiva num estado grave, você não tem o que fazer, que o seu colega de trabalho morreu pelo Covid trabalhando na linha de frente, como aconteceu aqui conosco, isso, porque a gente sabe que tem alguns casos em São Paulo, onde uma boa parte da minha família reside e trabalha na área de saúde, não é uma pessoa não, são várias pessoas que morreram, o estado de Minas Gerais e o município de Montes Claros, se foi o clima, se foram as ações, não sei, a gente teve um impacto menor e eu espero que a gente continue assim, né, no menor do impacto que possa existir, eu quero que a gente continuemos assim, mineirinhos, quietinhos e dando o nosso jeito, mas realmente Minas Gerais se destacou, destacou sim, até mesmo no momento de pico, não foi como em outros estados, Minas Gerais é o terceiro maior estado, né, não em tamanho, em questão de economia, população, etc, nós temos vários, muitos, muitos municípios, né, só pelo atendimento que tem consultório, tem tanto lugar que assim, geografia não é o meu forte, mas eu tenho gente assim, roda norte de Minas, sul da Bahia, noroeste e as outras que eu não vou saber para que lado que é, eu tenho paciente de Belo Horizonte, de São Paulo, agora com a pandemia, meus pacientes que foram para outros países também estão em contato, e é preciso agir, então, todo médico, ele deve saber sobre essa abordagem ao comportamento suicida, está saindo a nossa guideline e também vai sair um protocolo especial da Unimontes, que eu estou aguardando essa guideline para completar o que for necessário do protocolo para a gente lançar esse protocolo da Unimontes de abordagem ao comportamento suicida, que para mim vai ser uma coisa que vai servir muito e também para outros hospitais, né, que é com base científica, que pode ser adaptado, né, a outras realidades, é emergência médica, tem que levar para o atendimento, tem que perguntar e não fingir que não está acontecendo. Setembro é o mês que a gente usa para lembrar e alertar, mas o setembro amarelo é o ano inteiro. Bom, vamos ver aqui, olha as perguntas, eu vou voltar aqui pela ordem, Vixe Maria, nossa senhora, é um bocado de gente, achei que não era tanto assim não. Entrou, 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 gente acenando, gente, oi para todo mundo, viu, só para a gente não ficar, depois eu dou um cheiro em cada um, assim, enquanto passar a pandemia, que agora ninguém vai dar um cheiro em ninguém não, né, cotovellinho, cumprimento com o pé, quem tiver com tontura com o pé cai, não vai não. Beijando, beijando, nossa, mas entrou gente, peraí. Eu fico bem ansiosa em relação à nossa próxima, né, vai ser bem legal. Uma está falando aqui que eu fui aluna há muitos anos, no conservatório, gracinha, nossa, eu fui aluna no conservatório há muitos anos, porque eu levei umas bombinhas lá no violão, mas fui aluna de canto, de piano e violão, muito obrigada, anos ótimos. Uma coisa interessante a se fazer, né, aprender novas coisas. Eu tenho um paciente mesmo que eu estou colocando, ele está aprendendo violão, vai aprender francês, inglês, vamos aprender coisas. Alguém perguntando aqui, que é a mesma pessoa que foi minha professora, menina de 40, depois eu desculpo quem, né, sempre há um gatilho ou a ideação pode surgir do nada. complexo, né, sempre há alguma coisa causando, alguma coisa causando, mas podem ter momentos que sirvam de um gatilho assim, de a pessoa estava pensando e daquele, vou fazer. E são coisas que às vezes as pessoas se culpam com quem está, falam assim, ah, eu falei tal coisa e tudo e tal, como é que você prevê que tal coisa ia causar tal situação, né, se você não estava sabendo. mas a impulsividade é um fator muito importante e por isso que, às vezes as pessoas perguntam assim, antidepressivo causa suicídio porque vem lá na burla, né, e fica com medo de tomar o remédio. Não é isso, porque o antidepressivo aumenta a energia e o ânimo, às vezes, no começo e a pessoa está lá meio, meu mundo, cair, né, não quer fazer nada e aí ela cria o ânimo, o humor está ruim ainda, ainda quer morrer, cria o ânimo para se matar. Pode acontecer. Então, quando a gente faz um tratamento para suicídio, tem medicações específicas, como o carpanol, de lítio, como os neurolépticos que vão controlar a impulsividade, medicações por controle e o tratamento específico daquela patologia, clozapina, por exemplo, em esquizofrênicos, tem as medicações corretas que esse, coisa e tal. Aí, o pessoal fala, tem depressão desde criança, mesmo sem suicídio, graças a Deus, né, por favor, não morra. O mundo provavelmente precisa de você. Todo mundo tem alguma importância para o mundo, eu sei, eu sei disso. A depressão pode vir desde a infância e há ideação suicida e suicídio na infância, infelizmente. Nos idosos também é muito, muito frequente, as pessoas não têm essa noção, sabe, as pessoas não têm essa noção que é muito frequente idosos, a gente tem que estar atento aos idosos, a gente está ali ouvindo os idosos, a gente não pode deixar. Às vezes, meu pai fala assim, ô minha filha, se eu morrer, você nunca deixa sua mãe no asilo, eu falo, pai, pelo amor de Deus, nunca alguém da minha família vai para a minha madrinha, ninguém vai para o asilo. Eu posso cuidar. Por que que vai? Né? Eu posso cuidar. Eu tenho condições. Tem gente que não tem condições. Eu tenho condições, eu não tenho, eu não vou ter essa preocupação. e falei isso em relação a ele também, mas a terceira idade vem com essas ânsias e a criança pode sim. A gente fala até de uma depressão endógena. Eu lembro de um paciente que falava comigo assim, doutora, eu quero morrer. Qual o problema de eu querer morrer? Eu não posso querer morrer com oito, nove anos. Mas ele estava deprimido. Tratamos a depressão. Você quer morrer ainda? Não. Eu tinha um paciente com autismo que ele se esbou que ele ia morrer porque o mundo não prestava. Aí complicou. Eu não sou boa para mentir. Como é que eu ia falar com ele que o mundo prestava? Era maravilhoso. Aí o que que eu fiz? Dei uma missão para ele. Falei, tá, você conhece todas as cidades do mundo? Ele, não. Então, primeiro, você vai ter que estudar muito, tirar notas ótimas, fazer uma faculdade muito legal e arrumar um trabalho, um serviço que você vai ganhar muito, 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 muito dinheiro. Você vai juntar esse dinheiro ao dinheiro suficiente para você conhecer todas as cidades do mundo. Depois que você conhecer todas as cidades do mundo e você ver que nenhuma presta, nós vamos pegar uma que está melhorzinha e vamos fazer um projeto para ela, para ela melhorar. Se depois desse projeto a gente vai ter um tempo total não funcionar, aí você pode morrer. Enfim, até ele terminar tudo isso, ele já vai ter a idade de morrer de velhice mesmo. Mas pode acontecer. Uma criança com ideação suicida não estava deprimida, mas estava inconformada com o mundo que não prestava, com as coisas injustas. É muito comum no autismo essa questão de se revoltar com a injustiça, com o que não é certo. Não é a regra, mas acontece muito. Então depressão tem tratamento, gente. Às vezes você não chegou naquele medicamento certo ou naquele profissional certo que às vezes vai, sei lá, bate, deu aquele tchan. Porque eu tenho às vezes de colar, meu amigo Paulo Nilton que devia estar aqui assistindo a live, não sei se ele entrou. A gente tem muitas vezes um paciente nosso que, vamos dizer, que eu precisei viajar ou não posso atender ele, atender para mim ou atender para ele. E às vezes, um dá uma ideazinha para o outro que dá aquela luz. Então às vezes pode acontecer isso. Às vezes no próprio tratamento, ao longo do tratamento, você está acompanhando a pessoa e tal e você vai conversando, você vai vendo que tem outra coisa por trás. Já aconteceu, o paciente vem com queixa de depressão e aí você vai, conversa, conversa, conversa e é um toque. E isso faz toda a diferença na medicação. Medicamento certo para o paciente certo, na hora certa. Toda a diferença. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Exatamente interessante, depressão é horrível, não exige nem porque é muito ruim mesmo. Só quem já teve que sabe ou quem trabalha com isso que pode ter alguma noção e ninguém fica deprimido porque quer. Ninguém vai na loja lá e pensa assim, ah, hoje eu vou levar uma depressão com um pinguinho de transtorno de ansiedade. Precisando, minha vida está muito fácil. não. Ninguém escolhe ficar deprimido. As pessoas mais fortes que se deprimem. As pessoas que às vezes soltam os cachorros tudo o que está falando, falam que não deve dar, faz barraco, etc e tal. Nem, às vezes nem chega num ponto de depressão, não. Tem outro transtorno, transtorno de personalidade, transtorno explosivo, intermitente, alguma outra coisa. Mas, são as pessoas que vão guardando, que vão aguentando o estresse que vai. Às vezes as pessoas até assustam. Porque falam assim, gente, eu estava, eu já passei por tanta coisa na vida, morreu não sei quem, morreu um fulano, um filho meu morreu cedo e um dos maiores traumas é perder o filho, ficou viúva, etc e tal. Aí, de repente, acontece que um dos filhos foi morar no Mato Grosso. E aí, a pessoa entra na depressão profunda. Fala, mas como que isso, eu sei, eu sinto saudade do meu filho, mas como que isso vai me causar uma depressão agora sendo que eu passei por coisas muito piores. Mas é igual um baldezinho que vai caindo na gotinha, gota a gota, chega um certo momento que transborda. O estresse acumulativo leva à depressão. E tem também a questão, né, que eu falei da flora intestinal e tem também a questão da genética. Às vezes a pessoa fala assim, mas por que eu fui ter depressão? Por que eu fui ter transtorno bipolar? Olha, cada um tem uma genética quando passa por um estresse. Um vai ficar hipertenso, outro vai ficar diabético, outro vai ter depressão, outro vai ter esquizofrenia. Nós temos uma genética que a gente carrega pra frente às adversidades, uma hora desencadeia. O uso de drogas, por exemplo. O pessoal fala, ah, maconha é da natureza. Tá, comigo ninguém pode, que é venenosa, também é da natureza e ninguém anda comendo ela, não. Nem cheirando comigo, ninguém pode. Né? Então, maconha é da natureza, é, beleza, só que aumenta e muito o risco de desencadeamento de esquizofrenia. Já teve uma pessoa que teve o absurdo de virar e falar com isso, diz, Lênia, você devia fumar maconha? Eu falei, eu? Por que? Eu não sei nem o que é que é loló. Esse negócio dos perfumes ficou de festa que a maioria conhece. Eu nem sei o que é isso, não me interessei. Eu falei, droga, eu já vi que dá merda, desculpa a palavra, dá problema. Eu vou experimentar pra quê? Né? Melhor afastar, que nem açaí. Sério, eu evito encher açaí, porque eu penso, já tem tanta coisa calórica no mundo, pra que eu vou aumentar mais uma com açaí? Tem muita coisa boa pra gente comer no mundo já. Então, é melhor eu não conhecer açaí. Então, a maconha é um dos principais fatores desencadentes de transtornos psicóticos. Leva a síndrome do bicho preguiça, do tanto faz, tanto fez, né? Tipo, segurando a mega cena. Hum, legal. Tem pão pra hoje? Ah, tá, tem. Então, beleza, amanhã a gente vê isso. Seu pai morreu? Aham. E por aí vai. Né? As pessoas perdem poder econômico, etc. Assunto longo também. Mas o uso de álcool e drogas aumenta o risco de suicídio porque diminui o controle dos impulsos, principalmente cocaína e crack, que é derivado da cocaína. Né? Vejamos. Como convencer uma pessoa a ir ao pronto-socorro nessa situação? Bom, se você tentou um diálogo plausível, olha, vamos lá, vamos ver o médico. É coisa rápida, só pra ver como é que você tá. É o ideal. Você pode usar coisa. Não é um protocolo. Eu via na live que precisa levar. Se eu não levar, eu vou ser irresponsável. Eu posso ser presa por não estar te ajudando e tudo. Não funcionou. Tem uma coisa muito interessante. Uma 192. Samu. Né? Se ela precisa ir ao pronto-socorro, Samu. Porque às vezes vai ter um paciente que tá com ideias de morte, mas ele não tá com plano, não tá naquela fase assim, ah, eu quero fugir. Nunca teve uma tentativa na vida que você vai conseguir ir no posto. Essa pessoa precisa ser atendida hoje ou qual o próximo atendimento médico que tem. Senão vai deixar essa pessoa sozinha até ele ter esse atendimento. Nem sempre vai ser o pronto-socorro. Mas, geralmente, se é tentativa de suicídio, pronto-socorro. Tem gente que quer abafar o trem, sabe? Ah, pessoal, cortei o pulso. Nem que cortou mal cortado, que não vai virar. A gente, a pior maneira que tem de tentar suicídio é cortar pulso. Corta pulso, toma remédio, dá dor de cabeça, confusão. não dá certo. As pessoas, inclusive, não entendem uma coisa muito importante, que é uma boa parte das pessoas que tentam suicídio não conseguem, passa por uma situação social muito difícil de estar no pronto-socorro. Nem todo pronto-socorro tem pessoas sensíveis para atendê-los. O hospital universitário conta com a residência de psiquiatria, que faz a avaliação. Então, são médicos precisados. Os médicos do pronto-socorro já estão acostumados, mas tem locais, não vou falar aqui em Montes Flores, esqueci de ir em Montes Flores, pode ser em nenhum outro lugar, que eu já vi relatos de pacientes, agora, sinceramente, não vou lembrar de qual, de que após a tentativa de suicídio, a pessoa precisava de alguns pontos, alguma coisa do detal, que o profissional falou assim, não, esse aqui pode deixar no canto esperando aí, vamos lidar com quem quer viver. Gente, a pessoa não quer morrer, a pessoa está querendo acabar o sofrimento, isso é falta de conhecimento em profissional de saúde. Graças a Deus, ainda bem, e muito pelo esforço da Associação Brasileira de Psiquiatria, essa história tem mudado, porque a Associação Brasileira de Psiquiatria tem agito, tem buscado, existe uma comissão só para isso, existe a nossa comissão de emergências, que vem trabalhando nisso, para que as pessoas saibam como lidar. Atendimento médico, passou na frente do consultório, está escrito psiquiatra, alguma coisa e tal, às vezes você consegue entrar com a pessoa ali, né, mas é preciso de atendimento, e 192 está aí. Qual o procedimento médico ao chegar ao pronto-socorro? Aí a história é longa, né, a gente tem o protocolo do Estão Universitário, que vai ser colocado para apreciação, e tem a guideline que está para sair, acredito que até o final do mês ela sai, de abordagem comportamento suicida. Mas geralmente a pessoa vai passar por uma triagem e de acordo com essa triagem ela vai ser atendida pelo médico e o médico vai, dependendo do serviço, se o serviço tiver um protocolo, ele vai avaliar todos os pontos do protocolo e ver se o paciente vai ser encaminhado ao CAPS, encaminhado ao seu médico assistente, se vai ficar internado, ou dependendo do serviço ele vai passar por uma avaliação da psiquiatria, que vai fazer essa definição. Depende do serviço, mas ele vai ser atendido, ele vai ser ouvido e vai ser avaliado o grau de risco para saber onde esse paciente ele vai ser encaminhado para algum atendimento. E de ação suicida tem que ter algum atendimento. Quem já tem algum tipo, acaba nosso tempo, cinco minutinhos. Quem já tem algum tipo de transtorno mental mesmo fazendo tratamento com essa pandemia pode piorar? Pode. Foi o que eu falei, e muito. Transtorno de ansiedade também pode causar ação suicida? Pode. também já expliquei. Burnout pode evoluir com depressão, com toda... Nossa, e como? Por quê? Burnout é estresse. Chama esgotamento físico. Às vezes as pessoas associam burnout simplesmente ao trabalho. E o burnout ele pode ser para tudo, é da vida, é cuidar do filho, cuidar da casa, outras atribuições, sei lá, é a pastoral da igreja, não sei do quê. Pode ser de outras coisas. Burnout não necessariamente ele tem que ser relacionado ao trabalho. a maior, os maiores estudos de tudo são relacionados ao trabalho. Mas pode, a gente pode entrar em esgotamento, um esgotamento, não às vezes no trabalho, não pelas condições de trabalho, mas pelas condições mundiais. Por exemplo, uma pandemia, né? Mas, por exemplo, a pandemia tem ajudado, falta poucos minutos, tem ajudado as pessoas a... também, as equipes de saúde estão mais unidas. então, isso é um ponto bom, um ponto que eu vejo como interessante. Tá acabando o tempo, gente, se cair, vocês já estão convidados para a semana que vem, na quinta-feira, provavelmente às 18 horas para a próxima live, deixem suas ideias, provavelmente vai estar no site essa live gravada, eu passo para vocês direitinho como é que vai ficar. Peso das redes sociais e o suicídio eu já falei, um elogio aqui, muito obrigada. Alguém quer conversar no privado? O preconceito é o mesmo em relação à depressão, beleza. Importante diagnóstico, acompanhamento multidisciplinar? Sim, sim, multidisciplinar, multidisciplinar. Inclusive, meu amigo farmacêutico. Ressignificar, adoro essa palavra, mas mais do que ela, eu gosto de resiliência. E nesse momento de pandemia, que pode ser um outro assunto, a nossa resiliência está abalada. Porque a gente tem dificuldade de ter o nosso suporte social, a gente tem vários fatores estressores, então a capacidade nossa de resiliência ela está menor. Uma técnica de enfrentamento durante o surto ou intensa situação de ansiedade, intensa situação de ansiedade, tem várias técnicas que até a psicologia pode ensinar, de respiratórios e tudo, a gente pode ver isso num outro momento, mas fica a dica do que eu posso postar na página de uma parceria que a Unimontes fez com a Universidade Federal do Pernambuco de um treinamento online de enfrentamento ao estresse da pandemia. A gente já postou isso, mas a gente posta de novo. Foi uma parceria da Unimontes na divulgação de um trabalho feito pela Universidade Federal do Pernambuco, desse treinamento online para enfrentamento da pandemia ou do estresse da pandemia. É muito legal, a gente faz, é com o doutor. gente, deu um branco, eu adoro ele, mas vocês vão ver lá, eu vou indicar. Amo, 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 adoro assistir as lives dele, vocês acompanhem ele lá. Professor Leonardo Machado, desculpa, Leonardo, pelo amor de Deus, desculpa, foi um brancozinho dislexico mesmo. Ah, notificação compulsória, gente, faltam pouquíssimos minutos, vamos lá. Tem que notificar, se não notificar, não vai ter verba para poder lutar contra o suicídio. Então, médicos, profissionais de saúde, por favor, notifiquem. Teve uma época que suicídio era crime, deixou de ser crime, tá gente, não precisa se preocupar com isso não. E não pode colocar intoxicação, outra coisa, é autointoxicação, porque a pessoa, coisa intencional, tem o CIDES disso, que a gente pode falar num outro momento, mas é essencial, inclusive no nosso protocolo tem a guia de notificação. Me fale sobre o aperto na garganta que aparece, ter alguém nos sufocando. É, isso aí geralmente tem a ver com angústia, geralmente tem a ver com angústia. E tem várias formas de a gente lidar com isso, a gente pode conversar depois. O que é borderline? A explicação é ilante, mas é um transtorno de personalidade, colocam um fundo de personalidade, mas que é uma grande instabilidade do humor, impulsividade, pode ter um comportamento mais melancólico, mais animado, um comportamento mais... O vídeo foi pausado, não parou, mas é porque meus alarmes, né, tem uns alarmezinhos que eu esqueci deles. Doutor Renato mandando um alô, muito obrigada, alguém pedindo desculpa por alguma coisa, o ambiente, qual ambiente ou as causas de uma criança que pode desenvolver depressão? Não vai dar tempo de responder essa não, que já deu 20 horas e provavelmente vai desligar, viu gente, eu tô tentando. comentando uma coisa que uma paciente falou hoje, que na escola ela vive sorrindo, ninguém sabe que ela tá mal, pelo amor de Deus, você tem que comunicar, porque senão você vai ficar muito mal. Vejamos, temos mais perguntas, alguém dando boa noite, muito desculpente, mais informações, e se ficar alguma coisa, a gente pode tentar, porque vai encerrar, né, o vídeo, a gente pode tentar responder nas outras lives, aproveitem pra mandar, pode mandar no direct da Unimontes ou na minha página, desleni.alves.psiquiatra, os assuntos, as dúvidas que vocês têm, muito obrigada a quem esteve acompanhando a live, muito obrigada mesmo, e use essas informações, passe essas informações, são informações importantes que podem salvar muitas vidas, né, a segunda onda, a quarta onda, qualquer onda, é a da saúde mental, o suicídio, sempre está relacionado a um transtorno mental, eu posso falar um sempre, um quase sempre, tratável, identificável, não fiquemos parados, nós temos que agir, é preciso agir, muito obrigada, aguardo vocês nas próximas lives, que ainda não vão ser surpresas, vão ser programadas, tá bom? Boa noite a todos, muitíssimo obrigado, obrigada os elogios, gente, adoro vocês, vocês sabem, né, amo, amo meus pacientes, que estão, meus pacientes, meus colegas de trabalho, porque é muito paciente, meu colega de trabalho, né, que trabalha no mesmo lugar, então, muito obrigada, colegas, muito obrigada por estarem aqui, vamos passar essa mensagem, e passar da forma correta, e eu estou à disposição, no que for possível, no que eu puder, enquanto membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, nós temos um papel importante, como membro da associação, e como membro da Comissão de Emergências, de ser as pessoas que vão trazer essas informações, porque essas informações tem que ir ao encontro do que a campanha coloca, e das informações corretas, então, não é qualquer pessoa que pode estar falando sobre isso, né, então, também estou à disposição, se quisermos novas lives, novos momentos e tudo, entrar em contato, na medida do possível, a gente vai fazer, a maior parte das coisas vai ter que ser online, né, porque pandemia não dá para acumular a gente, não, beleza, boa noite, muito obrigada, e eu vou encerrar.